O projeto é para incentivar a parte econômica de São Nicolás, de economic policy e manejo econômico que nós lançamos mais temprano. Aqui não, São Nicolás, Segura, onde é a região na Paísa Rúva, que nós quer dê uma BEC e um boost econômico. E aqui não, nós primeiro, dá um trabalho conjunto com o governo que vem assim para realizar e, mas, claro, como ministro de Cultura, nós estamos aqui em um museu, não é de qual cada vez que nos queda amplia. Nós estamos aqui em um museu que vem junto para ter um ministro extraordinário para nos escutar de cada comerciante com leu. não está com o projeto e com o governo da ajuda para facilitar o processo. De caso, aqui, eu quero agradecer a São Nicolás Business Association para incentivar, mas também, o motor para ajudar, incentivar, ajuda, guia. Isso não quer chamar, agora eu quero ajudar para incentivar a economia segura, para o qual está em São Nicolás, mas também, o ministério nos aponta para promerir viaja um liação econômico cerca de São Nicolás Business Association. Nós ajudamos também para ir parte, para porraia um lugar especial, bom equipar para atender, que todos eles querem mais, mas, de parte, que tem oportunidade econômico na São Nicolás, para ajudar a facilitar também o processo que é necessário, e, por isso, nós temos uma liação também de forma de, senhor Nancy, que, em detalhe, agora, para servir a comunidade e para ter o laço também, que, em detalhe, o ministério também, vai ajudar, incentivar, ajuda, facilitar, para o projeto que é necessário, para realizar o projeto que é necessário, para realizar o projeto de São Nicolás. Pensei, terminando a conferência aqui, eu quero agradecer cada um de nós ministros, para nos ministros, para nos ministros, presidente, mostrando na voz também nosso compromisso com o nosso time, com o São Nicolás, mas com o arroba, gente, e segura, para o qual é o desenvolvimento econômico, para, assim, um viajo mais. São Nicolás está a fonte também, de o qual é o ingresso para o nosso país, de maneira que nós conhecemos, e nós maiormente conhecemos, a gente também nos prepara, nos traga, para fazer fundos, para, assim, agora, e não, não somente a nós, e nós temos a geração aqui, para nós, nós também, para conhecer São Nicolás, como um dia e motor grande para a economia do país Arroba.